Olá, meu nome é Melissa Lorange, eu vou beber enquanto gravo esse vídeo e ele vai terminar sem absolutamente nenhum sentido. Vamos lá? O tema de hoje é bonito, é o pombo e xadrista digital. Qual é a ideia do pombo e xadrista? O pombo e xadrista é uma metáfora, que não adianta você querer jogar xadrez com o pombo. Você vai explicar as regras pra ele e no final ele vai cagar no tabuleiro, derrubar as peças e sair andando. Que é uma forma de você dizer que não adianta gastar tempo, saliva, explicar as coisas pra quem não quer ouvir. Certo? Certo. E aí por que eu tô dizendo pombo e xadrista digital? É pra gente não fazer isso nas redes sociais, na internet. Eu sei que esse tema é um pouco batido, eu já devo ter falado isso várias vezes, mas eu quero retornar nele. Porque cada vez mais faz-se mais urgente. Veja bem, toda vez que algo polêmico ou viralizante acontece neste país e ou mundo, as pessoas têm muita opinião pra dar. Por quê? Não sei. As pessoas gostam de opinião. Elas acham que elas são relevantes, elas acham que elas são produtoras de conteúdo. Nem eu que tô fazendo isso aqui tô produzindo conteúdo, né? Eu tô produzindo negócio aí. Se é conteúdo ou não, sei lá. Canudinho é ótimo pra drag queen, gente. Anota isso aí. Se é drag queen, não quer borrar a maquiagem, canudinho. Aí o negócio sobe rápido, você fica louco, é uma loucura. Mas vamos lá. Terce problema da internet, que a internet, ela democratizou a distribuição de opiniões. Entendeu? Eu tô aqui fazendo esse vídeo, que também é opinião. A diferença é que você escolheu o teu play pra ouvir. O negócio da internet é problema, problema sério. Da rede social, é que a vez você não clicou pra ver a opinião merda da pessoa, a pessoa vai lá e dá a opinião merda dela. E aí fica um monte de gente dando um bando de opinião merda. E lembre-se, você não precisa engajar em discussões com nenhuma dessas pessoas. Porque existe uma grande armadilha, grande armadilha, que é uma armadilha de achar que as pessoas estão abertas para o diálogo, porque elas estão fazendo coisas, comentando coisas e abrindo postagens com comentários. Ou seja, dá-se a impressão, porque dá pra responder o que a pessoa tá falando, que ela quer uma conversa. E ela não quer, ela quer atenção. Se tivesse uma bolsa-terapia, a internet já tá vazia. E ela já é uma grande várzea, porque as pessoas vão estar dando atenção pra terapeuta, dando atenção pra ela, ela não encher o caralho do saco da gente, entendeu? Mas não, não tem bolsa-terapia, as pessoas que não fazem terapia, elas vão pra internet pedir atenção, porque elas acham muito importante, muito relevante o que elas pensam, a opinião delas é, uau! E eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou repetir. Essa é que é importante lembrar, que a sua opinião não é importante pra ninguém, a não ser você mesma, minha amiga, tá? Ela é importante pra você e pra quem te considera, pras outras pessoas, não é importante. Você não é importante quanto mais a sua opinião, tá? Essa ideia de que as pessoas são importantes, todo mundo tem seu valor, mentira, a diversão não vale nada. Mas eu gosto de você, entendeu? Tô falando isso porque isso aconteceu comigo, vou dividir com vocês uma situação que aconteceu real comigo, com um amigo meu, um amigo querido. Ele postou alguma coisa, né, ele é um homem negro. Ele postou alguma coisa e eu comentei com um vídeo que eu tinha acabado de postar na internet, que era sobre exatamente aquilo que eles estavam conversando. Falei, ah, eu concordo com você, inclusive, esse vídeo aqui que eu falo muito sobre isso. Porque eu tenho esse hábito, né, que é um hábito terrível de produtor de conteúdo, abre aspas aí, de youtuber, que acha que pode ficar jogando vídeo que as pessoas vão ver, ninguém vê porra nenhuma. Mas a gente tenta fazer isso pra ver se alguém vai lá e no clickbait. Mas presta atenção. Aí eu colei isso, porque meu amigo, né, porque, enfim, vai que ele tá se interessando com o que eu tenho a dizer, porque nós somos amigos, nós conversamos sobre coisas. Se ele estiver interessado, ele pode ir ali e saber o que eu tenho a dizer sobre isso, porque eu não preciso ficar falando. Tem razão pra eu fazer vídeo, eu não preciso ficar repetindo. Aí o amigo foi lá e respondeu o seguinte. Já chega você, branco, querendo dizer como eu, preto, tenho que me sentir a respeito disso. É uma armadilha, não caia. É uma armadilha. É uma armadilha. Porque, lógico, óbvio, a pessoa que tava, o que, no momento belicoso da vida dela, que ela tava puta, com razão, tava puta, ela resolveu distribuir, patada pra todo mundo e sombrou pra mim. Eu não vou engajar neste combate. Eu não vou me justificar. Eu não vou abrir e falar, não, mas eu não quero ensinar como uma pessoa negra, porque eu não tô nem falando sobre como pessoas negras querem se interessar por nada nesse vídeo. É um vídeo geral sobre um tema social. Porque eu não vou... Menina, não adianta. Não é sobre isso. E tá tudo bem. A pessoa só quer ficar puta. E ela tá no direito dela, tá na internet, tá na cadela. Entendeu? Ela quer ficar puta. Deixa ela ficar puta. Deixa ela ficar puta. Você entenda, entenda que ela tá puta e segue seu rumo. Não engaja. Não caia nessa armadilha. Não discute com gente que só quer ficar puta. Entendeu? Que só quer cagar no tabuleiro e ir embora. A pessoa não vai, ela não quer nem saber sobre o que é o que eu postei o negócio do link, que tá certo, que nem é importante mesmo, que é link de YouTube, foda-se. Quanto mais entrar no engajamento de... Ih, menina, não quer nada. Não quer nada disso. Não quer nada disso. Deixa pra lá, segue seu rumo. Isso serve pra seus amigos, isso serve pra quem você não conhece mais ainda. Porque seu amigo, ele pode estar num momento ruim, aí você não vai discutir. Depois você conversa outras coisas, outros momentos. Vida ao vivo, assim, tete a tete, às vezes até melhor. Relaxa. Gente que você não conhece, então, pra quê? Você não vai convencer uma pessoa que não te conhece, dá-te opinião na internet. Olha, mas você tem que ter uma paciência, uma oratória, um poder de convencimento, que não é, não acontece, não é assim que funciona. A pessoa está cagando, literalmente, que nem o pomo, cagando no tabuleiro e andando. Entendeu? Por isso que é o pomo chá de fugitão. Não gaste seu tempo. Não gaste seu tempo. Uma das primeiras frases, uma das primeiras frases que a gente aprende na internet, eu deveria aprender, é... Não alimente os trolls. E não alimente mesmo. Às vezes não alimente você mesmo, assando o troll. Você quer discutir com a pessoa, não discuta. Não discuta, tá? Não discuta. Ou então discute, faz que nem eu. Eu solto a luma assim, bem brava. É, vai tomar no cu, vai tomar no... E... Muta. A situação vai embora. A pessoa vai ficar lá rasgando, batendo cabeça na parede, subindo pelo teto. E você tá o quê? Tomando cerveja. De carundinho. E também é importante lembrar que existem pessoas que estão na internet apenas com o objetivo de engajar você a ir lá reclamar. É o cagador oficial. Ele é profissionalmente um cagador de cabuleiros. Por exemplo, aquele moço com aquele nome daquela marca de bicicleta, que faz aquele podcast, que perdeu aquele investimento daquela empresa de distribuição de alimentos, aquele moço. Então, esse moço, as pessoas acham que ele é burro. Eu gosto muito disso. As pessoas acham que ele é muito burro, porque ele fala besteira. Ah, meu Deus. Como ele fala bobagens. Ele fala abobrinhas. Ele tá engajando vocês. Porque, por exemplo, eu podia morrer tranquilamente, olha, na paz do Senhor, sem saber quem é esse homem. Mas eu sei quem é esse homem. Por quê? Porque vocês ficam falando a besteira que ele tá falando. Então, vamos ver quem é burro. Ele que tá falando a besteira, conseguindo engajamento e as pessoas ir pra assistir. Ou você que tá engajando ele de graça, dizendo que ele é burro. Parece-me que a pessoa que ganha dinheiro e a outra que dá dinheiro pra pessoa que ganha dinheiro, uma esperta e outra é burra. Resta você pensar exatamente qual é o seu lugar nesta ecologia. E aí, tem uma outra situação também. Eu falei isso até no podcast que a Enxia assistam, velha das anarcas. Que é o seguinte, se esse cara perde patrocínio de empresa, porque a empresa quer manter uma imagem positiva, ele ganha de outras, ele ganha gente que, como ele, pensa essas besteiras todas. E vamos lá ouvir o que ele tem a dizer. Então, o resumo da ópera é, não engaje, não engaje em discussões que não serão frutíferas. Eu sei que, às vezes, gente, a vontade de dar uma opinião, ela vem até aqui, ó. Pena das falantes dos dedos. Mas você puxa de volta. Entendeu? Aí você pensa, nossa, eu quase cometi o crime de dar minha opinião na internet. Não dê. Não dê. Não dê a sua opinião sobre tudo. Ninguém tá nem aí pra você. Você não é especial. Tá? E só eu que dou opinião sobre tudo. Eu sou a pessoa que dá opinião porque eu sei que ninguém tá nem aí. Eu dou opinião despropada. Se a pessoa falar, discutir comigo, eu também nem respondo. Isso. Meu amor, se você comentou alguma coisa, eu respondi uma vez, você comentou a mesma coisa e eu não respondo mais, é porque eu não me importo. Fica uma dica pra você. Essas interações comigo na internet são. Ah, eu acho tal coisa. Você diz, eu não acho por causa de não sei o que. Eu respondo. Ah, mas você não pensa nisso. Se você responde a mesma coisa, eu não falo mais. Tem porquê. Acabou ali. Você vai continuar. Eu já falei o que eu acho. Você vai continuar, acho o que você quer aí. Porque eu, no caso, não tô recebendo aula pra te ensinar porra nenhuma. Então, assim, fica o seu pensamento merda, fica o meu pensamento merda e cada um faz seu próprio cocô no seu próprio tabuleiro de xadrez. Era só isso que eu queria dizer. Eu não vou sair não porque eu já tomei a quinta boêmia do meu dia. Terceira, quarta, sexta. Quem está contando, tá? Se você gosta desse canal, gosta das minhas opiniões, e acha que eu devo dar opiniões, e aí você vai comentar. Nossa, Melissa, mas suas opiniões são muito interessantes. Que bom parque por elas. Mande um pix pra mim, está na descrição desse vídeo. Compartilhe as minhas opiniões com outras pessoas. Vai que elas também estão dispostas a ouvir o que o macho doido de peruca, bebendo cerveja e maquiagem na cara, tem a dizer. As pessoas têm gostos estranhos, né? Cada um com o seu fetiche. Nós nos vemos num próximo vídeo, muito sério, porque esse canal tá gravando a mesma série. Calma. Tem que enxugar outra. Presta atenção. A gente se vê num próximo vídeo, tá? Compartilhe com as pessoas, muito bom. Fala, dá like. Dizem que é bom pro YouTube. Você não é o que eu tô fazendo no YouTube, mas o YouTube já é a tecnologia, entendeu? Antiga. Deixa o que tá resumo em todo esse vídeo, em 30 segundos no TikTok, que é o que a juventude acompanha de tempo, de TDAH, é 30 segundos. Entendeu? Passou 32 segundos, a pessoa não presta mais atenção no que tá falando, já vai embora. Tá? Então se você chegou até aqui, tem duas coisas que a gente pode ter certeza. Um, tu é velho. Dois, você não precisa tomar entalina. Até o próximo vídeo. Então assim, se você, tal qual, meu amigo, gosta muito dele, pessoa gente finíssima, um beijo pra você, quem não tá vendo esse vídeo. Mas se você levar tudo pro pessoal, sai da internet. Sai da internet agora. Desliga esse vídeo, joga o seu modelo pela janela, taque fogo, volte a viver nas cavernas, volte a, sei lá, ser um homo erectus, porque não é sobre você. Não é pessoal sobre você. Ninguém tá nem aí pra você. Olha a quantidade de pessoas que estão na internet que acham que você, vocêzinha, é diferente. É, ninguém tá, amor, amor, francamente.